21 de abril Versículo do dia Leitura no livro de João, capítulo 11, versículos 25 e 26 A palavra diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e tudo o que vive e crer em mim, não morrerá, eternamente. Crês isso? Amém e graças a Deus Vamos compreender o versículo do dia Eu trago aqui um trecho Crês tu? Assim, devemos auxiliar os novos convertidos no amadurecimento na fé. Cristo instrui Marta quanto à doutrina da ressurreição com clareza e misericórdia. Por isso, o preparo bíblico teológico é tão importante para ensinar adequada e pastoralmente, bem como para a postura de humildade e misericórdia. Ambos preparo e humildade são requisitos indispensáveis da vida de todos os que levam a palavra, como o projeto está fazendo agora neste exato momento. Prestem atenção. O significado eu sou a ressurreição e a vida foi algo que Jesus disse para explicar que somente nele podemos ter a vida eterna, toda a vida que vem de Deus, e ninguém pode receber a vida eterna se não estiver unidos a Deus, através de Jesus. Jesus nos dará a certeza da ressurreição e Jesus nos dará a certeza da ressurreição. Em João 11, 25 e 26, que é versículo do dia, Jesus declarou que ele é a ressurreição e a vida. Ele disse isso para confortar a Marta, porque seu irmão Lázaro tinha morrido. Depois, para provar que falava a verdade, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus tem o poder para nos salvar dos pecados e ressuscitar para a vida eterna. Pela sua morte na cruz, ele levou o castigo do pecado, que nos separa de Deus, a fonte de toda a vida. Agora, quem crer em Jesus pode receber vida nova, livre do pecado. João 3, 16 Quem crer em Jesus está morto para o pecado, mas vivo para Jesus. Mas, mais à frente, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu para ficar junto com o Pai, um dia os salvos também vão ressuscitar e morar com Jesus. Quem crer em Jesus já não precisa ter medo da morte. A morte perdeu seu poder, porque já não traz consigo a condenação. Depois da morte, temos a garantia que Jesus nos vai ressuscitar no fim dos tempos, para nos dar uma vida nova. Quem vive e crer em mim nunca morrerá. Na nova vida que um dia vamos receber de Jesus, não haverá mais morte. Os salvos terão vida eterna, sem sofrimento nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4 A vida nova no céu nunca acabará. Jesus será a fonte de nossa vida, e essa fonte nunca se esgotará, porque vem do próprio Deus. Crees tu isso? Existe apenas uma condição para receber essa vida eterna em Jesus. Crer. Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10 Crer não significa simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou. A verdadeira fé traz arrependimento, a convicção que erramos e a decisão de mudar de vida. Com a ajuda de Jesus, nosso Salvador. Quando alguém crê, Jesus entra dentro do seu coração e lhe dá a vida nova, unida a Deus. E essa vida não pode ser destruída, nem pela morte. E eu encerro com a palavra-chave. Eu sou a ressurreição. Para quem crer em Jesus, a morte física não é o fim trágico. É, pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante. E a comunhão com Deus. Viverá, refere-se à ressurreição. Nunca morrerá. Significa que o crente terá um corpo novo. Aleluia. Imortal. Incorruptível. Que não poderá morrer, nem deteriorar-se. Eu espero que a palavra de hoje, ela toque o seu coração, assim como tocou o meu. Neste exato momento que eu faço essa gravação, estou completamente arrepiado, porque eu sinto a presença de Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo versículo do dia. Através desta palavra, deste ensinamento, somos capazes de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Permitir o verdadeiro arrependimento diante dos teus pés, Pai. Que a palavra de hoje seja semeada nos corações quebrantados, destruídos, tristes, endurecidos. Pela certeza de que, ao reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, com verdadeiro arrependimento, com coração quebrantado, a garantia da vida eterna, está entregue em suas mãos. Que você que está ouvindo esta mensagem, compartilhe, ajude a obra de Deus. Você não sabe o bem que você faz em ajudar o próximo. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Amém.